Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus se quer salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus se quer salvar Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor? Todo dia aquela palavra revelada e abençoada, eu quero que você abra hoje, por favor, em Números, no capítulo 20 Números, capítulo 20, versículo 1, diz assim E chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz E Miriam morreu ali e foi sepultada Então você vê que morre a irmã do Moisés E você sabe que uma perda não é bom, não é legal, mexe com você Você sabe aqueles dias quando você tem uma perda de um ente querido, de uma irmã De um pai, da mãe, de um filho, sei lá, está amarrado no nome de Jesus Mas quando você tem uma perda, você fica mais fragilizado Você fica mais sentimental Aí você até pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus Mas você fica mais sensível E o Moisés também O Moisés podia ser o grande legislador que existiu para o povo de Deus O grande Moisés que deixou para nós registrado na Bíblia Sagrada cinco livros e mais alguns salmos Então você vê que ele era um grande homem de Deus Só que junto com a morte de Miriam, que era a irmã dele, já estava fragilizado Olha o que acontece no versículo 2 E não havia água para a congregação Então se congregaram contra Moisés e Araão E a gente tem que começar a tomar cuidado desses períodos Que começam a se unir algumas coisas Se une a perda com a falta Então, ele perdeu a irmã e estava faltando água E aí, no meio disso tudo, ainda teve uma rebelião lá no meio E esse período, é um período que a gente tem que ficar antenado Quando as coisas começam a acontecer dessa forma Para a gente não perder a razão Para a gente não perder as estribeiras E ficar chateado, ficar bravo Quem sabe você tenha passado por isso nesses últimos dias É uma coisa atrás da outra acontecendo Se não é nessa área, nessa outra área Você daqui a pouco se diz Ah, essa coisa não aguenta mais É aquele momento de pressão É aquele momento de luta É aquele momento de dificuldade Você se bate com aquilo ali Você fica se batendo com aquela situação E você toma posição Quem lembra, por exemplo Quem lembra na Bíblia Sarai da Agar A Agar, ela tinha uma luta Uma luta com a Sara Sarai Quem lembra da luta que elas tinham A Sarai ficava humilhando ela A Sarai ficava oprimindo ela E um dia ela não aguentou Deu uma pressão na cabeça dela A Agar saiu correndo para o deserto Ela foi correndo para o deserto Você lembra o que Deus mandou ela fazer? Ela tinha que voltar E se submeter Vai lá e se submete Vai lá, volta lá e se submete Ela teve que engolir aquela revolta Aquela mágoa E teve que voltar Muitas vezes a direção é essa Você está louco de vontade De pegar a vara E dar em alguém Mas Deus quer que você fale Você está louco de vontade De sair E sumir da casa da Sara Sumir Nunca mais Eu quero aparecer lá Mas Deus fala Vem e se submete Porque eu vou te abençoar Só que ainda nós recebendo Ainda nós recebendo as direções divinas A ira começa a tomar conta E nós damos lugar ao diabo E o diabo começa a destruir o nosso futuro Você lembra desse aqui na Bíblia Sagrada? Vai para Gênesis capítulo 4 Você lembra dele? Gênesis capítulo 4 Quem vai sair mais tranquilo hoje aqui da igreja? Vai sair? Então pode ter certeza Que Deus tem um futuro abençoado em você Você continua bravo Você continua nervoso Guardando mágoa e ódio no coração O que vai acontecer? O teu futuro Aquilo que Deus tinha para você Não vai adiantar mais Aquilo ali vai acabar Você sabe que o Moisés Eu não vou meditar contigo Senão a gente vai demorar muito Mas o Moisés lá na frente Ele toca de novo nesse assunto O Moisés O Moisés ele fala assim Deus Lembra que o senhor falou O senhor comentou Sobre a questão De eu não entrar Na terra prometida Porque eu fiquei Aí Deus fala bem assim Moisés Basta Já deu Já decidi Moisés Você não vai entrar na terra Já te falei Então Deus não voltou atrás Aquilo que Deus determinou Quando ele ficou bravo lá E fez o que fez Em vez de falar a rocha Comprometeu o futuro dele para sempre Deus não voltou atrás E ele não levou o povo de Israel Para a terra prometida Qual que depois O livro de Deuteronômio Depois de Deuteronômio Na Bíblia Sagrada Vem o livro de quem? De quem? Josué Era para ter sido Escrito mais um livro De Moisés Ele deixou de escrever Mais um livro Para ficar na Bíblia Sagrada Por causa da ira E ele não era assim Se você vai ler Na Bíblia Sagrada Nós estamos meditando Hoje em números 13 É números 13? Não, números 20 É isso, né? Se você voltar Em números capítulo 12 A Bíblia diz claramente Que quando a Miriam e o Arão Foram lá E se rebelaram E se levantaram Contra Moisés A Bíblia diz Eu acho que em números 12 Deixa marcado aí Não pode deixar marcado Onde você está em Gênesis Que eu vou para lá Mas em números 12 Versículo 1 diz E falaram Miriam e Arão Contra Moisés Sempre o Moisés Bom, liderança Sempre vai ter alguém contra Liderança sempre vai ter Irmão Você é líder Se você é uma pessoa Que você está à frente De pessoas Se você é um empresário Se você é um gerente Sempre vai ter alguém Contra você Você tem que entender isso Você tem que amadurecer Se você não sabe lidar Com essas coisas E você não sabe Tomar posições com isso Você não pode ser líder Porque o líder Ele é um administrador De problema E o administrador De problema Ele pode ficar bravo Ele pode ficar irado Mas daqui a pouco Ele pede a direção Para Deus E Deus já dirigiu E Deus dirige E você vai dirigindo Não trata mal as pessoas Se precisar tomar uma posição Fazer alguma coisa Faça Porque Deus está te dirigindo Mas tratar mal as pessoas Não Mas aquilo que está A seu Aquilo que está na sua mão Para você fazer Faz Toma posição E olha só Como é que Moisés Ele não era sempre assim E falaram Miriam e Arão Contra Moisés Por causa da mulher Cuxita que tomara E sempre vai ser assim É por causa disso Por causa daquilo Mas sempre vai ter alguém Que vai se levantar contra Por quanto tinha tomado A mulher Cuxita E disseram Porventura falou o senhor Somente por Moisés Você vê que eles queriam Um lugar de Moisés Vai ter sempre gente Que vai querer ter um lugar Olha Você que é líder Ou você que é gerente Supervisor Sempre vai ter alguém Que vai dizer assim Eu não faria desse jeito Eu não faria desse jeito Se eu fosse Ele eu faria de outra forma Não concordo Com o jeito que ele está fazendo Sempre vai existir Está aqui E porventura Falou o senhor Somente por Moisés Não falou também por nós E também o senhor ouviu Deus está sempre ouvindo O que os outros falam E olha que bonito E era o varão Moisés Muito manso Mais do que todos os homens Que havia sobre a terra Olha o versículo 4 E logo o senhor disse Ou seja Deus Quando você é calmo Você é tranquilo Logo Deus desce Logo Deus Toma posição E ele abençoa você Quando você fica bravo Quando você fica herado Ele toma posição contigo Você quer que Deus Tome uma posição Com a situação Ou com você Com a situação Então te acalma Fica manso Fica de boa Se você ficar calmo Se você ficar de boa Nunca esqueça disso Deus vai vir E vai descer E vai tomar posição E Deus toma posição Como tomou com Moisés Só que lá na frente Moisés ficou bravo E ele tomou a posição Mesmo sabendo a direção de Deus Aí Deus tomou a posição com quem? Com ele Se você ficar bravo Deus vai tomar a posição contigo Se você ficar calmo Deus vai tomar a posição Com a situação que você está passando Fique nessa direção Aí bom Vamos falar de Gênesis 4 Senão vai demorar muito Aqui eu não quero demorar Gênesis 4 Versículo 1 E conheceu Adão A sua mulher E ela concebeu E teve Caim Que disse Alcancei do Senhor Um varão E teve mais Seu irmão Abel E Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi lavrador da terra E aconteceu que ao cabo de dias Que Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Eu sempre costumo pregar isso Porque o próximo versículo fala E Abel também trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas A sua gordura E atentou o Senhor para Abel Para a sua oferta Mas para Caim Para a sua oferta Não atentou Por que pastor Mike O que Deus não gosta de um E gosta do outro É bem simples Fala comigo Ao cabo de dias E o dos primogênitos Aqui já está o recado O tal do Caim Ele fez tudo o que tinha que fazer E quando foi ao cabo de dias Ele ofereceu alguma coisa para Deus Depois de tudo o que ele fez Ele oferece para Deus Já o Abel não O Abel é os primogênitos O Abel oferece sempre primeiro para Deus E isso acabou gerando a atenção de Deus Deus atendeu para aquele que coloca Deus em primeiro lugar E não atendeu aquele que coloca Deus no cabo dos dias Ao fim dos dias Aquela pessoa que coloca sempre Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto plano Não vai Deus não vai atender Deus vai atender a pessoa que coloca Deus como primeiro lugar Ok? Aí Deus atendeu E a Bíblia diz no finalzinho do versículo 5 A matéria de hoje Irou-se Caim fortemente E descaiu o semblante Por que que fala fortemente? Ele deve ter dado um tapa na perna Ele deve ter pegado uma pedra e jogado Ele ficou fulo da vida Ele ficou Ele ficou bravo E dava para ver que ele ficou desse jeito Chegou a mudar o rosto E você vê frequentemente isso Quando você fala que Você lê na Bíblia a cenoura Que fala que o rosto dele mudou Existe essa questão de Da expressão Tem até um livro que fala muitas vezes por isso Que as expressões elas falam Como é o nome do livro mesmo? Caramba Eu sei que tem um livro que fala sobre isso Que a expressão das pessoas Elas falam muito Até um abaixar o olho Abaixar os olhos Franzir a testa Olha como é que o Caim ficou Dá para ver, irmão Que ele não estava legal Aí Deus vem e fala para ele Olha o que Deus fala para ele A mesma coisa que Deus tentou fazer com Moisés Fala comigo em voz alta Acalmar É, Deus tentou acalmar Está vendo aqui Versículo 6 Eu o Senhor disse para Caim Ué, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Eu não vejo motivo de você ficar bravinho Só porque eu atendi o teu irmão E não atendi você? Só porque eu olhei para ele E não olhei para você? Aí Deus explica Se bem fizeres Não haverá também aceitação para ti É como se Deus dissesse O problema não está em mim Está em você Você me deixou por último Você fez as coisas ao final dos dias Ao cabo de dias O teu irmão fez o primogênito O teu irmão pegou os primogênitos De todas as ovelhas E me ofereceu Se você fizer a mesma coisa que o teu irmão Não haverá aceitação também para ti Olha só o que diz agora Se não fizeres o bem O pecado jaz a porta Ou seja É uma coisa que está batendo na porta Ele está aí na porta Para ti Será o seu desejo E sobre ele dominarás Isso aí vai te amarrar Você vai fazer besteira Mas você lembra pessoal? É isso aqui que me conforta de vez em quando Por quê? Porque você vê Não é um pregador falando com o Caim Quem está falando com o Caim aqui nessa passagem? O próprio Deus Boca a boca Ele está escutando Deus ardivelmente E mesmo assim O que Deus fala para ele A direção que Deus dá para ele A mesma coisa que aconteceu com Moisés Parece que não adianta Então você tem que tomar cuidado Que daqui a pouco você fica tão bravo Que a palavra de Deus já não se importa mais A palavra de Deus já não importa mais para você Daqui a pouco você fica tão chateado Você fica tão bravo Que a palavra de Deus Ela fica em segundo plano E olha o que ele fez no versículo 8 E falou o Caim com seu irmão Abel E sucedeu que estando eles no campo Se levantou o Caim contra o seu irmão E o matou O que acontece com ele? A mesma coisa que aconteceu com Moisés Fala comigo Comprometeu o futuro É Na hora o Caim morre Não morre Não acontece nada com o Caim Só que aquela maldade que ele fez Aquela coisa que ele deixou Que ele fez irado Sabe? Bravo E a pessoa que ela está brava Ela mata Ela fere Ela machuca A pessoa que ela está Sabe? Ressentida Amagoada Nervosa Revoltada Rebelde Ela vai machucar alguém Vai matar alguém Ela vai fazer uma besteira Bom E aí você vê na Bíblia Sagrada Que o Caim O futuro dele Foi esse andarilho Ele recebeu uma marca na testa Que dá a entender Uma doença que não sarava nunca Era uma praga Que pegou na cabeça dele E ele ficou como se fosse Um cara marcado Que quem matasse o Caim Seria vingado ainda Sete vezes E a pessoa ia sofrer Mas só pra você entender isso Por que Deus deixou isso acontecer com ele? Pra que ele não morresse E ficasse só sofrendo O futuro dele foi um futuro de sofrimento Por causa da ira A maldita ira Esse negócio que de vez em quando Toma a gente E deixa a gente cego Você já escutou alguém falando algum dia assim? Eu fiquei bravo E eu fiquei cego Já não sabia mais o que eu estava fazendo Quem já escutou alguém falando isso? A ira me tomou E eu acabei ficando cego Tem gente que mata as outras pessoas Mata mesmo de verdade Pegar pelo pescoço Estrangular Dar um tiro A pessoa ficou cega Ela ficou brava Aquilo ali começou a aumentar Aumentar no coração da pessoa A pessoa vai lá e faz uma besteira Não O que Deus quer fazer com você Está em Jó Vamos abrindo Jó Capítulo 22 Todo mundo abrindo Jó 22 No versículo 21 Qual que é o antônimo da ira? Ah, quem falou? O antônimo da ira qual é? A paz A paz É o antônimo da ira Olha só o que diz aqui Jó 22, 21 Une-te, pois, a Deus E tem Paz E assim te sobreviver ao bem É isso que você precisa A primeira coisa que você precisa É paz Se você tiver paz Vai te sobreviver ao bem Jesus, ele disse Eu vos dou a paz A minha paz eu vos dou Não como o mundo vou lá dar Jesus, ele diz isso claramente Tenho vos dito isto Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Tenho de bom ânimo Eu venci o mundo A paz É ela que vai trazer para você A bênção futura Se você continuar magoado Chateado Irado Revoltado Você vai comprometer o teu futuro Você um dia vai discutir com alguém Vai brigar com alguém Vai entrar na mão com alguém Vai chegar às vias de fato Não Une-te, pois, a Deus E tem paz E assim te sobreviverá O bem Você lembra qual foi o problema da Ana? Quem lembra da Ana? Na Bíblia Você lembra da Ana? A Ana era aquela mulher Que tinha uma moça Que ficava competindo com ela Quem tinha mais filho Só que a Ana não podia ter filho Era estéreo E a mulher jogava na cara da Ana Que ela era amaldiçoada Aquele negócio todo E disse que a Ana começou a ficar brava Brava, brava, brava Nervosa Mas ela ficou tão nervosa Que ela perdeu o apetite A Ana já não comia mais Ela começou A Ana devia ser aquelas mulheres Que, magra, sabe? Aquela mulher magra Aquela mulher que não tinha apetite Não tinha força para nada Aquela mulher depressiva Só que um dia E a Bíblia diz claramente Que ela vai até o templo Ela se revolta Ela faz um voto com Deus Ela clama a Deus E aí ela diz Deus, se o Senhor me der esse filho E tirar a minha vergonha Se o Senhor arrancar a minha vergonha Eu pego o filho que o Senhor deu para mim Eu dou para o Senhor Mas tira essa vergonha de mim Daqui a pouco o Eli Que era o sacerdote da época Aparece no templo Na hora que ela está orando E sabe o que o Eli diz para ela? Primeiro ele pensou que ela estava bêbada Era um cara que já tinha perdido um pouquinho A visão das coisas de Deus E ele julgou ela Mas depois que ele entendeu a história dela Ele falou bem assim para ela Em 1 Samuel Em 1 Samuel Rapidinho Aqui eu vou finalizando Chega de pregar, tá bom? 1 Samuel capítulo 1 Se eu não me engano É o versículo É... 17 É Então Eli disse para ela Vamos ver o que ele disse? Vai Em paz E o Deus de Israel Te conceda A petição que lhe pediste O teu problema É que você é nervosa O teu problema É que você está irada Brava O seu problema É que você é uma moça Que você não tem problema de útero Nem de ovário Nem de trompas Por que você não está gerando? Só porque você está brava com essa moça Vai em paz Vai em paz Se você sair daqui tranquila O teu estado de espírito em paz Deus O Deus de Israel Vai conceder a petição que você pediu E não deu outra Ela saiu em paz Ela saiu calma Saiu tranquila E a Bíblia diz no versículo agora 19 E levantaram-se de madrugada Adoraram perante o Senhor Voltaram e vieram arramar sua casa E Eucana conheceu a sua mulher E o Senhor se lembrou dela E olha que bonito E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu Qual que foi o senhor da Ana? Ela deixou de ficar brava para ficar Paz E Deus honrou De repente o que está faltando Para você gerar na sua vida É isso Você anda revoltado Com algumas coisas que te fizeram Que te falaram De repente você se acha injustiçado Você é aquela pessoa Que você está Aquela uvinha verde Bravo Isso não vai te adiantar Isso só vai comprometer O teu futuro Como aconteceu com o Caim Como aconteceu com o Abel Agora se você tiver paz Como aconteceu aqui com a Ana O teu futuro vai ser uma benção Aquilo que não está gerando Vai começar a gerar As coisas vão começar a fluir Você vai começar a ser abençoado E as coisas vão dar certo para você Aplauda bem forte ao senhor Bem forte ao senhor Aleluia Vamos colocar de pé Em nome de Jesus Você lembra de Mateus 11 Versículo 28 Quem lembra de Mateus 11 Que Jesus disse Lembra o que ele falou Vinde a mim Todos que estais cansados E oprimidos Você lembra Quando a pessoa está cansada E oprimida Ela ataca os outros Quando você está muito cansado Você está oprimido Quem já passou um período Da sua vida Assim que você trabalhou Como nunca trabalhou antes Você não fica estressado E quando você fica estressado Você dá uma Você dá uns coices Nas pessoas Infelizmente Você começa a dar coices Em todo mundo E Jesus disse Quando você está meio coiceiro Assim Não concordando nada Com ninguém E coice para cá Coice para lá Vinde a mim Todos que estais cansados E oprimidos Até tem uma pessoa Que me disse ontem Ah pastor Hoje eu não vou na igreja Que eu estou cansado Mas Jesus disse Para ir até ele Vinde a mim Você está cansado Quando você está cansado Oprimido Sabe A opressão É o demônio querendo entrar A possessão Quando ele está dentro A opressão Quando o demônio quer E a opressão E a possessão Já está dentro Então Jesus disse Quando o demônio Estiver querendo entrar Na sua vida Por causa dessa ira Que você tem Porque a Bíblia diz Iraves não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Não deis lugar Então quando o demônio Está querendo entrar Porque você está bravo E a Bíblia diz Vinde a mim Todos que estais cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Olha que bonito Tomai sobre vós O meu julgo Aprendei de mim Que sou Manso E humilde De coração E agora é bonito Olha só Encontrareis descanso Para vossa alma E quando você descansa Te sobrevirá o bem Une-te pois a Deus E tem paz Descanso E te sobrevirá o bem Eu estava lendo Esses dias atrás Eu não vou pregar mais Só vou comentar rapidinho Com você Sobre a questão de Isaías O Isaías falou um negócio Aqui muito forte Olha só o que diz Em Isaías 30 Isso aqui eu não cheguei a pregar Mas eu estava lendo A Bíblia Sagrada Eu gosto muito de ler Aliás eu gosto muito De meditar Gosto muito de orar também Gosto de oração Mas a meditação Eu ler a Bíblia Eu sou apaixonado Não tem nenhum dia Que eu não leio bastante a Bíblia Eu gosto de ler Ler a palavra E eu estava lendo Essa passagem De Isaías 30, 15 Porque assim diz O Senhor Jeová O Santo de Israel Em vos converter-des Em repousar-des Estaria a vossa salvação No sossego E na confiança Estaria a vossa força Mas não quiseste Você vê que O sossego E o descanso Como diz a Bíblia Sagrada É O sossego E o repouso Está ligado a força E a salvação de Deus Então de vez em quando A gente tem que se desligar Se desligar mesmo Deixar Você está bravo Você está nervoso Então calma Espera Não toma nenhuma posição agora Daqui a pouco Quando se acalmar Como é que o pessoal Fala lá fora Quando abaixar Você vê que você sabe Quando abaixar o poeira Você vai lá e toma posição Aí você toma posição No espírito Mas toma posição agora Você pode fazer uma besteira Não faça Abaixa a poeira Depois vai dar certo Quando Moisés foi manso Deus resolveu a situação dele Quando Moisés foi bravo Deus resolveu com ele Então não deixe Deus Resolver contigo E você complica O teu futuro Fique em paz E Deus vai resolver A tua situação Levante as mãos Aos céus Oh pai Dá paz Para essa mulher Dá paz Para esse homem Dá tranquilidade Para essa pessoa Que veio hoje aqui Jesus Aleluia É alguém Jesus Que está Muito nervoso Nesses últimos dias É alguém Que pode dizer Pastor Obrigado por essa mensagem Que eu ando estressado Eu ando estressado Eu ando nervoso Eu ando dando coice Em todo mundo Eu ando machucado Ferido Eu sou uma pessoa Nos últimos dias Tem acontecido tanta coisa Tipo que nem Moisés Morre um Falta água Daqui a pouco é briga Bem no dia difícil Da minha vida O negócio é o pessoal Brigando comigo E daqui a pouco Eu escutei a tua direção Eu te entendi Eu sei o que o senhor falou Mas mesmo assim Eu não consegui Quando eu vi Eu estava Pá Em vez de falar com a rocha Levantei o cajado E bati E Deus Eu mudei meu futuro Meu futuro Não era para ser esse futuro Meu futuro Era para ter sido Um futuro abençoado Era para mim Entrar em Canaão Era um futuro de vitória Era um futuro de alegria Mas eu virei tudo Fiz besteira Enfiei os pés pelas mãos Mas Deus Aqui Daqui Daqui para frente A partir daqui em diante Eu não quero ser Que nem Moisés Eu quero ser Que nem aquele primeiro Moisés De números 12 Quando vem aquela briga Aquela contenda Eu não falo nada Eu sou manso Eu sou humilde De coração Eu deixo falar Fala 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 E eu não falo nada Eu me tranquilizo E quando a paz Que excede Todo entendimento Começa a guardar E purificar O meu coração Oh aleluia Oh Deus de paz Esmagará A satanás É o que diz a Bíblia Eu creio nisso O Deus de paz Esmagará a satanás É isso Quando você se tranquiliza Ana 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 Quando você se acalmar Você vai começar a gerar Ana Para de ficar brava Com a Penina Coitada da Penina Ela não vai escrever história Quem vai escrever história Vai ser você Ana E você Ana Porque o que de ti Vai ser gerado Vai ficar registrado Eu nunca vi nenhum nome Na Bíblia sagrada Dos filhos da Penina Agora na Bíblia Eu vejo o nome de Samuel O que vai nascer de ti Vai escrever história Mas se acalma Ana Sai hoje daqui E vai em paz São dias difíceis Dias de pandemia Dias de recessão política Financeira Dias que você não sabe Se fecha Se abre É decreto Põe decreto Tira decreto E tudo isso estressa Mas eu não vou ser que nem Caim Ah não vou Não O Caim Quando não foi visto por Deus Deus não olhava pra ele Não atendia Não atentava pra ele Ele ficou bravo Fez uma besteira Pior besteira da vida Daquele cara Eu acredito até que Acredito que houve um arrependimento Futuro depois em Caim Mas o seu futuro Já foi determinado Praga na testa E andarilho Aonde o Caim Jogava uma semente No chão pra plantar Não nascia É assim que é o futuro Da pessoa nervosa Brava Que faz besteira É um futuro Que não é bom Mas a pessoa Que por mais Que seja atacada Por mais Que situações Se juntem Contra você Uma atrás Da outra E eu estou de repente Falando aqui A história de cada pessoa É luta dentro de casa É luta na rua É com o vizinho É o vizinho É no trabalho E o patrão Disse Eu vou descontar E vou tirar E não deu certo o contrato E a venda não fechou E o marido briga E o filho xinga É meu Deus Isso é uma coisa Atrás da outra Calma Deus vai entrar Com a provisão Deus vai entrar Com a provisão Ele é o Deus Que provê Jeová Agir É o Deus Que provê E como eu disse Repito de novo O Deus De paz Esmagará Satanás Debaixo De nossos pés Calma Calma Não escute Não escute a voz Do pastor Michael Agora O pastor Michael É um comedor De feijão Arroz Eu não tenho Nada para te oferecer Mas escute A voz do mestre Agora Escute ele falando Vinde a mim Todos que está Escansados E oprimidos E eu Vos Aliviarei Aprendei de mim Que sou manso E humilde Coração Encontrareis Descanso Para a alma De vocês É isso que o mestre Fala Não sou eu que falo Mas Jesus Está falando isso Contigo Eu não sei Que ano Você está Escutando essa pregação Que dia Que data Se é pela televisão Se é pelo youtube Se é pelo facebook Não sei Aonde você estiver Assistindo agora Fique calmo Que essa situação Deus vai resolver Ela para você Levanta a mão Para cá Agora que eu vou Declarar algo Para todos vocês Que estão aqui E aonde você estiver Se você tomar Uma posição Com as suas mãos Deus vai tomar A posição Contigo Mas se você Não tomar A posição E apenas Descansar E orar A Deus Deus vai Tomar A posição Com essa Situação Há uma Diferença Entre Deus Tomar A posição Contigo E com a Situação Então se acalme E Deus vai Resolver Essa situação Acalma O meu coração Senhor Acalma O meu coração Que bonito Acalma Acalma O meu coração Aleluia Jesus O vento está Soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que eu vença O mar da aflição Que eu vença O mar da aflição Peça para Jesus Acalma O meu coração Jesus Acalma São tantas as situações São tantas as dificuldades Acalma Acalma O meu coração Só venço Esse mundo Se for Acalma Acalma O meu coração De novo Levante a sua voz E peça para Deus Acalma O meu coração Ele está acalmando Você hoje Acalma Acalma O meu coração O vento está Soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que eu vença O mar da aflição Que eu vença O mar da aflição Acalma O meu coração Acalma O meu coração Acalma O meu coração Acalma O meu coração Aleluia Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma Acalma O meu coração Hoje você sai dessa igreja Em paz Saia em paz E o Deus de Israel Te concederá a petição Que lhe pediste Tudo que você pediu Para Deus A base A base interna Que Deus quer É a paz Lembra que Jesus Orou 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 Até sua sangue Depois que ele ficou Em paz Ele se coloca em pé E ele vai E se entrega Naquela cruz Como uma ovelha muda Ao matadouro E você se tranquiliza Agora E Deus começa a abençoar você Oh A tranquilidade Vai mudar a sua história A tranquilidade Vai mudar a sua vida E você diga obrigado Mestre E aplauda o mais forte Que você pode A Jesus Bem forte Ao Senhor Deus abençoe você Que está em casa Glória a Deus Amém Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz Raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho De Jesus Te quer salvar Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz Raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho De Jesus Te quer salvar